Fala pessoal, tudo beleza? Então, vamos continuar hoje explicando sobre os animais. Estamos dentro do filo dos cordados, onde agora é a vez da classe dos anfíbios, ou classe anfíbia, aqueles que têm vida dupla. Então presta atenção e vamos lá! Então galera, o que a gente pode falar dos anfíbios, né? Na verdade, os anfíbios são os primeiros animais ditos tetrápodes. Os tetrápodes, vocês sabem, eles vieram de uma linha de peixes sarcopterígeos, que são os peixes com nadadeiras musculares, que conseguiam se arrastar para fora da água, explorar os ambientes lamacentos. Dali, você teve um peixe onde a bexiga natatória com capacidade de troca gasosa começou a aproveitar o ar atmosférico, e vai surgir aí os pulmões. Então, nesse interim, nesse meio campo de transição entre a água e a terra, você tem o anfíbio. O anfíbio é um animal que vive parcialmente na água e parcialmente na terra. Ele ainda não conquistou a terra definitivamente, mas também ele precisa voltar à água, de certa forma, regularmente, né? De forma geral, o próximo grupo dos tetrápodes que nós vamos ver, os répteis, é que são aqueles que definitivamente conquistaram o ecossistema terrestre e não precisam voltar à água para a reprodução, para deixar a pele úmida, enfim. Mas antes disso, vamos falar então dos anfíbios. Vamos escrever ali, vida dupla. Todo mundo sabe por que ele tem a vida dupla. O sapo, a rama, a perereca, a salamandra, a cobra cega, são os animais anfíbios que nós temos e eles nascem na água, vivem parte da vida na água, onde sofrem uma metamorfose, para depois passar para a vida adulta, que em geral é na terra, mas é num ambiente molhado, num ambiente ainda úmido. Não é a terra seca totalmente. É um ambiente lamacento, é uma beira de lago, uma beira de rio, uma região onde chove constantemente, um foliço, uns arbustos, água de bromélia e por aí vai. Primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre os anfíbios é sobre a pele fina que esses caras têm. Eles têm uma pele tão fina que possibilita a troca gasosa, possibilita a respiração cutânea. Isso é uma vantagem? Bem, é uma vantagem, porque na fase adulta, o sapo consegue respirar tanto pelo pulmão quanto pela pele. Na verdade, se ele respirasse apenas pelos pulmões, ele não conseguiria ter um grande suporte de oxigênio. Isso porque o pulmão de um sapo é um pulmão preventivo, como um dos primeiros peixes pulmonados. Ele é um pulmão que é um saco não alveolado, não tem alvéolos. Então, a capacidade de oxigenação é baixa. Então, paralelamente, a capacidade de trocar o oxigênio pela pele também é importante para que esse animal tenha uma boa circulação. Embora essa pele fina seja essa vantagem na respiração, também possibilita uma desvantagem, também é um problema. Ah, Felipe, mas por que é um problema a pele fina do sapo? Deixa o animal muito exposto. Na verdade, dos quatro grupos de estetrápoles que a gente tem, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, os anfíbios são os mais vulneráveis. São aqueles que estão sofrendo mais com o ecossistema, com a ação humana, a ação antrópica, com a poluição. Eles sofrem poluição tanto atmosférica, os gases passam pela pele, quanto poluição hídrica nas águas contaminadas, quanto poluição mesmo terrestre, de algum elemento tóxico jogado na terra por onde ele passar. Então, a pele, ele deixa muito exposto à contaminação. Mas, de resto, a gente vê ali que na fase larval de girino, ele tem a respiração branquial, e depois, na fase adulta, ele vai ter a respiração pulmonar e cutânea. Então, existem alguns pontos que acompanham o animal nessa metamorfose. A gente tem um desenho aqui, né? O que a gente mostra? O ovo anamniótico, né? Tem a fecundação do anfíbio, fecundação externa, o encontro do espermatozoide de óvulo se encontra, se dá na água, né? Ela vai formar o ovo amniótico, anamniótico, que é o ovo gelatinoso, não tem o âmion, não tem a casca dura, né? Vem o girino, fase larval, começam a surgir as patas posteriores, né? E depois as patas superiores, vai perder a cauda. Então, você está vendo uma regressão e uma metamorfose num caráter anatômico. Você está observando que a metamorfose acontece na anatomia do animal. Mas não é só isso. Ocorre toda uma mudança fisiológica também. A primeira, eu estou destacando aqui, ó. O animal, quando o girino, ele é branquial. Quando adulto, ele respira por pulmões e pela pele. Então, as branquias somem e a capacidade respiratória é alterada, surgindo um pulmão interno, né? Outra coisa fisiológica que acontece é que, quando o girino, esse animal é amoniotélico. Ele excreta amônia, porque ele vive na água. A amônia é um excreta tóxico. Tem que ser eliminado na água com grande quantidade de água para ser diluída. Já a ureia, ele tem uma média toxicidade, né? A ureia tem média toxicidade. Então, o animal passa a ser oriotélico, como nós. Na verdade, os anfíbios adultos e os mamíferos são os ureotéricos. Por quê? Porque ele vai passar para um ecossistema de terra firme. Então, parcialmente, né? É ideal de que ele não perca tanta água na diluição da amônia. Coisa que ele fazia antes, tá? Bom, o coração tricávico. O coração dos anfíbios tem dois átrios e um ventrículo. Aí tem um problema. Por que um problema? Quando chega o sangue, o sangue chega em uma região rico em oxigênio, vindo dos pulmões, e na outra região rico em gás carbônico. E aí, pessoal, esse coração vai misturar o sangue arterial e o sangue venoso num único compartimento, que é o único ventrículo. Então, como é que seria isso? Olha só. Um átrio direito, um átrio esquerdo e um único ventrículo. Então, vai chegar aqui, ó. Sangue arterial com oxigênio. Do outro lado, vai chegar o sangue venoso, como gás carbônico. Olha só qual o problema. Quando os dois caem aqui no ventrículo, o sangue se mistura. Então, a circulação é dita incompleta. Esse é um outro problema na vida do anfíbio. Como o sangue que contém oxigênio se mistura com o sangue que contém gás carbônico, o ventrículo que bombeia esse sangue, bombeia o sangue misturado. Então, as células vão ganhando oxigênio e gás carbônico junto, o que não é ideal. Menos oxigênio chegando fará com que você tenha menos produção de energia, já que a energia, principalmente, é formada nas mitocôndrias pela respiração celular. Então, se tem menos oxigênio chegando, tem menos ATP sendo formado, tem menos respiração celular, e esse animal vai ter que começar a se poupar. Como que ele vai se poupar? É um animal de metabolismo lento. Você não vai ver nenhum anfíbio aí correndo grandes distâncias ou exaustivamente nadando, pulando sem parar. Na verdade, ele vai gastar um pouco de energia no momento que ele estiver predando, mas, em geral, vai ser um animal quietão, largado na dele lá. Primeiro ponto, metabolismo lento para não gastar muita energia. Segundo ponto que está destacado aqui, são pecilotérmicos ectotérmicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o animal não produz calor próprio. Os peixes já não produziam. Os anfíbios também não. Porque se ele não tem muita energia sendo produzida, não faz sentido que essa energia ainda seja utilizada para aquecer o corpo dele. Então, é um animal que está sujeito às variações de temperatura do ecossistema. Ou seja, se estiver muito quente, ele vai desidratar. Então, ele tem que fugir e se esconder numa gruta, debaixo da terra, num lugar mais de temperatura amena. Quando está chovendo, quando está legal, aí ele sai e se expõe, entendeu? Porque ele não vai desidratar e vai ficar melhor para ele. Então, esse animal é um poupador de energia. Por quê? Porque ele tem uma circulação incompleta. Além disso, um pulmão fraco, um pulmão primitivo. Tem que compensar como? Através da respiração cutânea, através de um metabolismo lento, tá? Coloquei ali por último, olha só, tímpano, externo e vocalização. Esse animal é o primeiro na escala evolutiva que escuta. Se você olhar aqui do lado do olho, aqui na parte da cabecinha do sapo, você vai ver dois tímpanos. Os tímpanos não estão lá no interior da orelha, do ouvido, como nós. O tímpano é externo. Então, ele é capaz de perceber a variação de onda sonora. Só que cada anfíbrio, cada sapo, só consegue escutar sons da sua própria espécie. Então, não adianta você gritar, ah, meu Deus, um sapo. Ele vai te ouvir, não. Ele só ouve os sons do coaxar da própria espécie. Então, você tem, numa lagoa, vários sapos coaxando. Aqueles que são de uma única espécie estão se ouvindo, os outros não. E é esse metabolismo, né, de produção de som, de vocalização, o coaxar, que o sapo vai usar para atrair a fêmea. Isso por quê? Porque quando o sapo coaxa, né, quando ele produz som, ele induz a fêmea a chegar perto dele. Quando a fêmea chega perto dele, ele pratica o quê? O amplexo. Amplexo. É um abraço, onde ele dá na fêmea e obriga ela a colocar os ovos na água ou numa bolsa de espuma, numa folha, etc. Tá? Essa fêmea dos anfíbios não é capaz de colocar os ovos sozinha. Ela não colocaria esses ovos, a não ser se o macho der um aperto nela. Então, no momento em que o macho dá esse amplexo, esse abraço, ela põe uma bolsa de ovos numa espuma e aí o macho recobre como esperma. Então, a fecundação vai acontecer externamente na água e daí vai surgir, dentro de alguns dias, o girino. Essa capacidade de vocalização aqui, ela atrai, então, a fêmea. Mas nem sempre ela é vantajosa. Na verdade, os sapos que mais produzem sons e mais vocalizam, em geral, são predados. Por quê? Porque ali você tem um animal que está camuflado num ecossistema, mas num momento oportuno ele produz som e aí cobras, corujas, aves podem predar esse sapo, esse anfíbio. Então, existe uma ecologia toda intensificada e preparada por trás, onde a gente observa que o macho que mais produz som, ele não é aquele que reproduz. Em geral, é sempre aquele que tem uma média capacidade sonora. O que pratica som, se esconde, outra vez sim, outra vez não. E esse tem chance de se reproduzir e não ser predado. Existem sapos, inclusive, que não praticam a sonorização. Escolam e não vocalizar. E ficam ali à espreita, enquanto tem um macho gordo apenas vocalizando, mas ele está chamando a fêmea, mas ele está chamando a atenção dos predadores também. Fica outra espreita. Quando passa uma fêmea, o espertalhão abraça essa fêmea e captura essa fêmea. Então, tem uma ecologia aí bem interessante por trás da reprodução desses anfíbios, tá bom? Bom, deixa eu apagar aqui. Continuando aqui a parte do ciclo de vida. Bom, tinha explicado para vocês tudo aqui do surgimento das patas posteriores, patas anteriores, né? Perda da cauda. Essa perda da cauda aqui, ela constantemente é questão de prova. Porque para perder a cauda, existe a ação de uma organela chamada lisossomos. Vocês viram ano passado. Os lisossomos, eles possuem enzimas digestivas. Então, dentro das células da cauda, os lisossomos começam a liberar o seu conteúdo de enzimas digestivas, realizando a apoptose. O que é a apoptose, pessoal? A apoptose é a morte celular programada. Então, essas células aqui da cauda, elas vão sendo consumidas, digeridas, de maneira que vai sumir a cauda todinha do anfíbio com o passar do tempo. E o sapo vai ser um animal sem cauda. Depois vocês vão ver que tem um grupo de anfíbios com cauda. É o grupo caudata, o urodela das salamandras. Mas os anuros não têm cauda, né? Já entrando diretamente nisso, existem três ordens dos anfíbios. O anfíbio é uma classe dividida em três ordens. Anuros, urodela e apoda. A ordem dos anuros é onde estão inseridos sapos, rãs e pererecas. O que vai diferenciar os sapos das rãs e das pererecas? O hábito de vida e o veneno. Por quê? Os sapos, em geral, têm sempre um tamanho maior, são sempre mais corpulentos. E apresentam duas glândulas paratóides grandonas nas costas que produzem veneno. Então, o dorso do sapo é venenoso. Esse animal não consegue injetar, esguichar, espirrar no teu olho esse leite. Ele não consegue produzir veneno para fora. Mas quando ele é pressionado, então se você pressionar um sapo ou se um predador morder, ele vai começar a minar, exudar, botar para fora ali esse veneno que é impalatável e vai gerar um mal-estar no predador de maneira que ele vai cuspir essa presa. Então, o sapo é muito mais terrestre, ele é venenoso e ele é corpulento. A rã não tem veneno algum, por isso que as rãs são até utilizadas como forma de alimentação. E as rãs praticam, vivem muito mais na água. Você vai encontrar a rã na água doce, você não vai encontrar a rã na terra. De maneira que elas mantêm muitas membranas interdigitais e são grandes nadadoras as rãs. As pererecas, pelo contrário, são as menores. Então, as menores de todas são as pererecas. Elas são venenosas, têm coloração de advertência. Muitas pererecas têm cores roxa, preta, vermelha, amarela, lilás, vermelho, laranja, já falei, né? São cores de advertência. O predador, quando olha aquela cor, ele sabe que aquele alimento é intragável, é impalatável ou venenoso. Então, em geral, ele se afasta daquele animal, tá? E além disso, além de ser venenosa e menores, as pererecas têm o hábito de vida de viver no folhiço. De viver junto às folhagens, em água de promélia ou dentro de alguma pocinha de água que fica suspensa sobre as árvores, em arbustos, etc. Então, enquanto o sapo é terrestre, a rã é mais aquática e a perereca tende a ser arborícola. Essa seria uma distinção de hábitos, além do veneno. Observando ali a ordem D, é a ordem Urodela ou Caudata, o nome já diz, são aqueles que têm cauda. E ali a gente tem as salamandras e os axolotes. Salamandra não é um animal tipicamente brasileiro. No Brasil, a gente tem em torno de duas espécies de salamandras apenas. Mas na fauna asiática, elas são muito comuns. A gente tem a salamanda japonesa, que pode chegar, sim, a esse comprimento. Eu vivi 20, 30 anos nos rios do Japão. É um animal muito grande, tá? A gente tem a salamanda do fogo na Europa. A gente tem muitas salamandras no mundo. Mas o Brasil tem uma fauna tipicamente de anuros. A gente tem uma fauna muito rica nesses animais e um pouquinho pobre nas salamandras. Inclusive, o axolote, que é aquele ali que eu desenhei, ficou um pouquinho mal feito, mas vocês já devem ter visto. O axolote, ele é um animal que pratica a pedomorfose. Esse prefixo pedo, ele significa infantil, juvenil, né? Vem de pedofilia, pediatra, pedagogia. Pedo é juvenil, né? É criança. Então é o seguinte. Quando esse animal está na sua fase jovem, né? Girindo, ele tem brancas e tem cauda. Quando ele vai para a fase adulta, ele não perde as brancas e não perde as cauda. Então, veja, a metamorfose dele é meio que incompleta. Ele não metamorfoseia de forma completa. Então, ele pratica a pedomorfose, que é manter os critérios iniciais, os critérios juvenis. Hoje em dia tem muito comércio de axolotes, porque é um bichinho bonitinho. Vocês podem ver aí alguns nas imagens. Em geral, tem o axolote albino branco, as brancas vermelhas. Ele tem uma cara redonda, assim, um sorriso largo. E fica olhando para você. Tem gente que tem esse animal em aquários, em casas. Eu não aconselho, tá? Ele não é na nossa fauna, mas não é legal que você faça esse tipo de comércio. Beleza? E a terceira ordem ali é a ordem ápoda, ou giminofiona. Ápode quer dizer sem patas. Então, alguns animais aqui, os anfíbios, perderam as quatro patas ao longo da evolução. Veja que aqui, ó, é legal que surgem as patas, mas na metamorfose de um ápoda, as patas somem. De verdade, existem patas vestigiais, que são bracinhos diminutos dentro desse animal. Muitas vezes, quando não há dissecação, você consegue ver, né? E de quem a gente está falando? A gente está falando de animais que são conhecidos vulgarmente como cobras de vidro, cobra cega, cobra de duas cabeças. Não são cobras, porque cobras são répteis. Mas por ter no corpo serpente forme e, em geral, serem cegas, né? Ou ter um olhinho tão pequeno que você não consegue distinguir qual é a cabeça e qual é o rabo, né? De forma geral, ganharam esses nomes de cobra cega, cobra de duas cabeças ou cobra de vidro. Então, é um anfíbio, é parente dos sapos, das rãs, das salamandas. Não é dos répteis, apesar de ter ganho esse nome de cobra, tá? Uns segundos nomes, em alguns lugares, elas são conhecidas como anfisbenes e cecílias, né? São todos eles da ordem de minofiona. E vocês podem ver as imagens do material que eu estou mandando, tá? Pessoal, grande abraço. Na aula a gente conversa melhor. Fiquem bem e tchau, tchau.